Amigos do Edição Extra, com grande prazer eu volto a apresentar esse programa, me encontrar com vocês para discutir os assuntos importantes para Santa Catarina, os assuntos que passam pelo nosso parlamento. Todo mundo sabe que a pandemia, além, claro, das mortes, do sofrimento e de tudo que tem ocasionado, também tem sim provocado um outro tipo de sofrimento que é na questão econômica e por isso os deputados constantemente têm discutido junto ao governo do Estado ações para poder aí reduzir os impactos da pandemia no setor produtivo. Para isso, algumas propostas estão aí tramitando na Assembleia Legislativa, as quais nós vamos discutir hoje, a exemplo então aí do fechamento do comércio, isso através de decretos, somente após reuniões com representantes do setor. Também vamos falar de auxílio financeiro emergencial a estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional e também, claro, a vedação do corte de energia elétrica, água e esgoto para, enfim, residências ou empresas inadimplentes. Isso e muito mais a partir de agora no Edição Extra, que hoje tem a participação aqui dos meus amigos, meus colegas, Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, com grande alegria, Fabiano, mais uma vez eu compartilho esse espaço com você. Muito prazer e, enfim, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, a você, o pessoal da TVA, a gentileza do convite, a todos que assistem esse maravilhoso programa que a gente admira e que a gente gosta muito de participar. Marcelo, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição e sempre em pé e à ordem. Opa! Muricy, também com grande prazer, o Muricy Balbinotti, que é da Diori, e é um prazer enorme mais uma vez, já há várias vezes compartilhamos esse espaço e hoje estamos aqui novamente. Muito obrigado, o prazer é meu, meus cumprimentos, Marcelo, Fabiano, aos amigos da TVA. Vamos lá, mais para mais um programa. Bom, tem um projeto, uma proposta, inclusive, que foi acatada nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, proposta da deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, do PSL, que impede, caso aprovada, no Estado, a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais por decorrência da pandemia, sem reunião prévia com representantes do setor. E aí, essa vai ser a nossa primeira pauta de hoje, bom, esse é um assunto que desde o início da pandemia, há essa guerra, por exemplo, do setor produtivo com o setor da saúde, com a vigilância, sendo que, na verdade, enfrentando uma pandemia que traz consequências tão graves para nós, é claro que eu acho que é natural, por um lado, a partir do momento em que ninguém estava preparado para os efeitos dessa pandemia, todos os efeitos que estão, que ela nos traz, mas, ao mesmo tempo, mostra um pouquinho de falta também ali de uma coordenação maior, de uma organização maior que fizesse com que houvesse o casamento tanto no setor da saúde quanto com o setor produtivo. Fabiano, na sua opinião, esse projeto, ele, de certa forma, vai ajudar em que sentido, tendo em vista que se o setor da saúde determina que há necessidade de fechamento, com certeza, discutindo com o setor empresarial, o setor empresarial vai se opor. E aí, como chegar ao meio termo? Esse é o grande desafio, Marcelo, chegar ao meio termo, porque, obviamente, o setor produtivo jamais vai permitir que a sua atividade principal seja, de maneira abrupta, colocada em risco, como aconteceu no ano passado, durante um período maior de 30 dias, 45 dias. A tese econômica colocava que o empresário catarinense até estaria preparado para uns 30 dias sem haver algum tipo de movimentação econômica. E esse efeito dos 30, 45 dias fechados mostrou um efeito bastante nefasto sob as empresas catarinenses e, principalmente, aquelas menores. Então, quando você propõe uma discussão com o setor empresarial, o setor produtivo junto ao da saúde, obviamente que o setor da economia vai prevalecer. Então, ou seja, eu acredito que, usando uma palavra bem simples, vai haver um tratoraço sobre a área técnica de saúde e essas situações não irão acontecer como aconteceu no passado. Agora, nós temos que entender que há dois lados, que não se faz economia sem saúde e vice-versa. Não adianta tentar fazer economia sem saúde e nem saúde sem economia. Então, as duas coisas precisam andar juntas. O que vai precisar é um equilíbrio. E as regras do jogo, assim que esse projeto for a plenário e que houver efetivamente uma definição, devem estar muito claras. Se houver a regra do jogo clara, eu creio que isso será muito positivo para a sociedade catarinense. Porque ninguém vai ficar sem poder se manifestar com a sua opinião. Setor produtivo, setor de saúde, e ambos os lados deverão se entender. Agora, o que a gente deseja mesmo para a Santa Catarina inteira é que haja a vacinação, haja a imunização e que, pelo menos, essa pandemia tenha um fim o mais rápido possível. É esse o nosso grande desejo, é a nossa grande expectativa. Muito bem. Muricy. Bom, fazendo um recorte sobre o que a gente tem da situação, do cenário econômico hoje, dá para a gente dizer que já esteve melhor em 2021. quando a gente começou lá atrás, em janeiro, fevereiro, todos os indicadores econômicos de exportação, de confiança, de vendas, eles nos mostravam um cenário de recuperação que vinha desde o ano passado, efeitos do auxílio emergencial do governo federal, também da abertura das atividades e de mais circulação de pessoas. Novembro, outubro foram meses em que ainda não tiveram tantas mortes, não teve uma pandemia tão preocupante quanto a gente chegou agora em fevereiro, março. Então, a gente vê que o setor econômico acompanhou essa questão da pandemia, está diretamente relacionado. Tanto que agora a confiança, os índices de confiança, de vendas, eles estão em queda, a gente tem uma piora desses números, decorrente de fevereiro e março a gente ter um grande número de casas. E aí, a gente tem que considerar, houve fechamentos parciais na Serra Catarinense, em Lages, também houve em Chapecó, fechamento grande, e isso tudo coloca muita incerteza na cabeça do empresário. Por isso que diminui a confiança, diminui o investimento, todo mundo para um pouquinho para ver o que vai acontecer. Porque com a pandemia tem essa piora, não adianta só você ficar com o comércio aberto. Eu conversava com um membro do comércio algumas semanas atrás, e falava, olha, você pode até abrir, mas o que se tem de registro hoje do comércio catarinense é que ele vende majoritariamente remédios e alimentos na loja física, mas as pessoas não estão circulando como elas circulavam antes, não antes da pandemia, mas antes em outubro, setembro, novembro. Elas estão com mais medo agora, por causa da chegada da variante P1, então elas não estão circulando tanto. Locais como o 99, esses outros tipos de comércio mais popular, com produtos que são considerados não essenciais, eles estão sofrendo não só porque eles fecham em algumas regiões, mas porque mesmo nas regiões que estão abertas, a circulação está menor. É o medo da pandemia que também afeta o comércio. Não adianta só ficar aberto, tem que também ter alguma segurança sanitária. O que eu vejo também, não sei se vocês concordam, falta um pouquinho também da criação efetiva de um comitê permanente de discussão dessas questões dos impactos econômicos. Por exemplo, nunca, ou claro, a venda online, por exemplo, era algo que já vinha numa crescente já há algum tempo. deu aí um boom quando chegou a pandemia. Porque daqui a pouco, até agora, não vi, por exemplo, discussões com incentivo fiscal, por exemplo, para que essas lojas possam apostar mais nas vendas online, ou seja, criar formatos, criar formas para que essas lojas possam também superar. Você falou bem, Muricy, abre-se a loja, abre-se o comércio, mas as pessoas têm medo de frequentar justamente por causa das variantes agora. Vocês também não acham que talvez falta esse tipo de iniciativa, esse tipo de discussão, para que a gente possa ter aí futuramente também mais possibilidades de venda para o comércio a um consumidor que está amedrontado de sair de casa, por exemplo? Deixa eu te ajudar, Marcelo, a partir da tua opinião, que foi muito interessante. Olha só, o IBGE recentemente divulgou a pesquisa do mês de fevereiro. O comércio varejista, no geral, recuou 0,2%. Nós tivemos setores como, por exemplo, o comércio varejista em geral, que teve quedas, por exemplo, de 35%, 38%, até 42%, como livros, revistas, jornais, essas questões como um todo. O comércio varejista ampliado também teve uma retração importante, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Nós estamos já no acumulado desse ano com uma queda de 1,1%, por exemplo, no país. Nós temos, assim, aqui em Santa Catarina também, nós estamos com o comércio com grandes dificuldades. E o Murici foi muito feliz. Não adianta você ter a loja aberta se o cliente não vem. E é o que está se percebendo agora aqui no comércio do oeste de Santa Catarina, nos pequenos municípios. Há uma incerteza muito grande. O Murici comentou dos índices de confiança dos empresários, mas também das pessoas físicas, que está muito em baixa. E a gente registra isso através dos números que a própria Fiesc vem levantando, por exemplo, na área da indústria, ou o pessoal da Fê Comércio também, que realiza a sua pesquisa mensal. Então, nós estamos com a confiança do catarinense em baixa. Então, não adianta você ter o comércio aberto e não ter cliente, se não ter venda. E isso nós estamos vivendo exatamente esse cenário. Por isso que eu aposto muito na imunização em massa com velocidade. Pois é. Essa questão da imunização até não estava nem na pauta, mas é importante, quem sabe, a gente até dar uma pincelada nisso também, rapidamente. Nós temos aí dificuldades. O governo federal houve uma lentidão. Depois, nessa lentidão, também há uma questão de que o mundo inteiro está em busca de vacina. Ou seja, não tem nem insumo para vacinar o mundo inteiro. E, na opinião de vocês, inclusive agora também houve uma redução, acabou havendo uma redução no ritmo de vacinação em Santa Catarina, nessas últimas semanas agora. Na opinião de vocês, vocês acreditam que Santa Catarina, ela vai conseguir, pelo menos até o final do ano, vacinar boa parte da sua população, a fim de fazer com que, aos poucos, a economia volte a funcionar. Mas, principalmente, nós falamos muito aqui de economia, mas não esquecemos também, é claro, sobretudo o que mais importa, que é a vida, a segurança das pessoas, a saúde das pessoas. Mas e aí? Vamos ter uma boa parcela da população vacinada até o final do ano, Muricy? A gente tinha, Marcelo Fabiano, boas notícias até então. Até esse mês. Quando o Butantan parou de fabricar, o Fio Cruz também atrasou as suas entregas, falta o composto para fabricar as vacinas, então isso está diminuindo a velocidade. Lá na ponta, as prefeituras, quanto menos doses, menos elas conseguem acelerar. E quanto menos doses você tem, mais você tem que escolher o critério. Então tem que ficar escolhendo um a um, entre vacinar só 77, vacinar 76, 75, 74, então fica mais difícil. Quanto menos doses, mais difícil fica lá na ponta para as prefeituras conseguirem fazer essa vacinação. Eu acho que o mais importante agora é cobrir o grupo prioritário. A gente tem ali uma expectativa de que para cobrir toda a população a ser de 18 anos vai precisar um pouco mais de 10 milhões de doses para a Santa Catarina. A gente já recebeu um milhão. E a gente já começa a sentir alguns efeitos disso. A população idosa está majoritariamente vacinada, profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, também já estão majoritariamente vacinados. A gente está iniciando já com forças de segurança, quem sabe no próximo mês ou no outro, a gente já consiga iniciar a vacinação de profissionais de educação. Então, quando esse público estiver vacinado e protegido, o restante da população mantendo, claro, as regras sanitárias, que são importantes, a gente consegue dar a volta por cima. Mas eu queria retomar aquela questão ali, Marcelo, sobre o projeto da Ana Companholo. Eu acho que esse projeto é muito importante, mas ele parece também inconstitucional. Antes do projeto, ele só existe porque houve falhas de comunicação e de negociação com o poder, com os setores empresariais. Se não houvesse essa falha de comunicação, o projeto nem existiria. Mas o projeto, em primeira análise, parece inconstitucional. Em que sentido ele seria inconstitucional, na sua opinião? É porque, assim, ele prevê que o governo do Estado só possa emitir um decreto assim que ele conversa com todas as categorias. E isso não consta na Constituição, verdade? Isso aí o governo tem a... Ou seja, cabe ao governo fazer o decreto sem qualquer tipo de consulta, na verdade, nesse caso. É isso que você quer dizer. Bom, Marcelo, ele me parece inconstitucional, em primeira análise, porque ele tira a prerrogativa do Executivo de decretar medidas para combater a pandemia. Eu não sou da área, mas ele me parece inconstitucional nesse sentido. Pode ser que, se aprovado pela Assembleia, ele seja vetado lá na frente e cabe na justiça essa discussão. Mas esse projeto, ele é muito importante porque ele sinaliza para o Executivo como a Assembleia quer que o Executivo se comporte, como quer que o governador, ou a governadora, nesse caso, se comporte, ouvindo os setores, antes de tomar decisões. Esse projeto não existiria se o governo tivesse o diálogo aberto com os setores empresariais desde sempre. Ele existe por causa disso. Outra coisa que me parece muito importante, além de decretar com o diálogo com os empresários antes, é colocar uma margem para o efeito do decreto, que é uma coisa que o governo do Estado não tem fazendo. Tem feito um decreto num dia que começa a valer no dia seguinte. Eu acho isso muito prejudicial. Se você é um comércio, se você é uma indústria, se você presta serviços, tem que fazer um planejamento. Você planeja para a semana, para o mês, para o trimestre. Então, saber que você vai fechar amanhã, ou que alguma coisa vai mudar amanhã, é muito prejudicial. Você teria que avisar com uns dois, três dias. Eu acho que o governo do Estado teria que ter 72 horas de intervalo antes de decretar alguma coisa para poder essa prática entrar em vigor. Um exemplo disso é a portaria. O governo do Estado anunciou que liberou a portaria às cirurgias eletivas que não usam medicamentos do kit de intubação, consultas e exames eletivos também num dia. No outro já estava valendo, mas não tem como se organizar. Como a unidade que está lá vai começar a fazer esse processo é ser muito pronunciado no dia anterior. Então, você perde validade. Você não deixa a sociedade se organizar. O governo precisa ser mais previsível. Muito bem. Fabiano? Não, interessante essas considerações que o Muricy faz, principalmente com relação aos prazos. Claro que, do ponto de vista empresarial, fazer planejamento hoje é uma tarefa quase sobre-humana. Justamente por essa insegurança que a pandemia coloca e que o próprio governo também acaba colocando sobre os empresários e sobre a população. Você não consegue se organizar, você não consegue se organizar. Um exemplo muito prático do ponto de vista econômico foi a questão dos horários para a venda de bebida alcoólica, sabendo que muitos estabelecimentos sobrevivem basicamente da venda dessas bebidas, o que trouxe prejuízos enormes para essa população de empresários que atuam nesses segmentos. Então, eu creio que essa previsibilidade, pelo menos por parte do governo, seria, de certa forma, bastante importante e interessante. Se institui uma medida às seis da tarde para começar a valer no outro dia pela manhã. E como é que se faz? Aconteceu um fato semelhante no ano passado também com relação ao horário de funcionamento do comércio, que o governo teve que voltar atrás e revisar essas portarias, essas normativas todas, porque o empresário já nem sabia que hora que efetivamente ele ia trabalhar, né? E então demora para a informação chegar à população. Precisa ser mais previsível, sim. Muito bem. Nós vamos ao primeiro intervalo e na volta nós vamos também falar um pouco mais sobre os impactos sociais, né? De toda essa questão envolvendo a pandemia. Então, você está acompanhando mais uma edição extra aqui na TVA. Já já voltamos com mais debates aqui sobre esses assuntos tão importantes para a vida dos catarinenses. Já já voltamos. Estamos de volta com a edição extra desta semana aqui na TVA. Você sempre acompanha todas as semanas esse programa, seja através da minha apresentação ou de outros colegas, e também com a contribuição de colegas importantes também de todo o nosso Estado. Há exemplos aí de Muricy Balbinotti, da Diori, e também Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Estamos discutindo os efeitos, os impactos da pandemia. São assuntos que estão recorrentemente sendo discutidos, mas vale destacar que é importante porque, afinal de contas, está afetando diretamente a sua vida. E é por isso que nós buscamos discutir e, através da discussão, buscar soluções, né? Além, claro, de analisar o que está sendo feito aí pelas autoridades para poder diminuir ao máximo os impactos de tudo isso que está acontecendo na vida dos catarinenses, na vida do cidadão. Bom, tem uma proposta que institui o auxílio financeiro emergencial aos estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional. E aí fala de bares, de comércio, enfim. Na opinião de vocês, muito embora o valor ali me pareça um pouco irrisório, mil reais dividido em duas vezes, você acha que vai ter algum efeito prático nessas empresas esse valor? Fabiano? Em absoluto. Em absoluto. Mesmo que o governo do Estado tenha uma sobra de caixa já registrada no ano passado de 1,8 bilhão, é um valor considerável, né? Que o valor que o Estado dispõe para a livre iniciativa que ele queira, né? Mas o valor de mil reais, ele talvez possa auxiliar aquele conversante muito pequeno, né? Que vai garantir uma simples subsistência, talvez, por algum momento, do empresário, mas não vai garantir a subsistência da empresa. É um valor muito baixo, né? Então, eu creio que isso não vai trazer um efeito importante sobre aquele estabelecimento comercial. Agora, o governo deve olhar com muito carinho, sim, para um segmento que está à mercê, que é o de eventos, que é dos promotores de eventos, que é os músicos, que são os artistas que demandam de aglomeração para poder fazer a sua atividade profissional, né? Nós temos aí proprietários de casas de show, né? Nós temos artistas, bandas, conjuntos, enfim, pessoas que trocaram de profissão na atualidade porque perderam a sua profissão na pandemia. Então, o governo também deveria olhar com muito carinho para essa parcela de população que está muito desassistida. Ela só está assistida com projetos aí da lei, de lei de incentivo nacional, mesmo aqui dentro do Estado, e o próprio auxílio emergencial, que na atualidade do governo federal é de 250 reais. E todos nós sabemos o quanto 250 reais muda na vida de uma pessoa, muito pouco ou nada. E aqui no Estado, quando se discute mil reais em duas parcelas, eu também não vejo aí grandes impactos que possa salvar um empreendimento, tempo efetivamente da falência, né? Ou mesmo garantir uma sobrevivência de curto prazo dentro do mercado. Até porque nós vemos uma inflação exorbitante também, né? Quem vai ao mercado sabe bem do que nós estamos falando. Muricy. O Fabiano fala muito bem quando ele fala do auxílio emergencial, porque a gente teve uma janela de auxílio que não fez muito sentido. A pandemia não acabou. Mas o auxílio teve um degrau pra baixo, depois ele se encerrou pra continuar agora. Por que teve essa janela? Isso é uma coisa que ficou um pouco esquisita. Porque a pandemia não acabou, a necessidade das pessoas de se alimentarem, viverem, ela continuou, você poderia discutir um novo formato pra ele, mas não interromper. A gente teve três, quatro meses ali, três meses, em que não houve esse pagamento, esse depósito. E a economia sentiu isso. E bem no momento, justo nesse momento em que o auxílio emergencial federal ficou sem ser depositado, foi o momento em que a cepa atingiu todo o país. E aqui talvez não seja uma coincidência, porque no momento que as pessoas não estão recebendo auxílio, elas têm mais necessidade de sair pra rua, de vender, de negociar, de estar presente na economia. Então o auxílio emergencial, ele parecia, a gente não tem dados concretos sobre isso, mas ele parecia um bom indutor de fazer as pessoas permanecerem em casa, se alimentando, movimentando a economia, comprando no mercado, e também não sobrecarregando a área da saúde. Quando veio essa segunda onda da pandemia, com a cepa P1, a gente foi pego com lotação de hospitais, uma crise na saúde e sem auxílio. Parece que aconteceu o pandemônio todo ao mesmo tempo. É uma tempestade perfeita. É complicado. E essa é uma equação muito difícil de resolver, tanto é que a gente já está com mais de um ano de pandemia, e a gente ainda está discutindo soluções, porque a pandemia também é dinâmica, você vai tendo novos problemas, sempre trazendo novas soluções. O Fabiano falou muito bem sobre esse 1,8 bilhão que o governo do estado tem em caixa. O governo até tinha reservado 300 milhões para a compra de vacinas, e 600 milhões para a compra de aluguel de leitos privados de UTI. Não conseguiu comprar leito privado porque não tem, e não conseguiu comprar vacina porque o Ministério da Saúde monopoliza essa compra. Então esse dinheiro poderia ter sido usado e deve ser usado para socorrer as empresas. Quem sabe capitalizar o Badesc, então um pedido que os empresários fizeram, colocar esse dinheiro para o Badesc como capitalização, e não só como se divide, que foram aqueles 250 milhões da medida provisória, para que esse dinheiro consiga chegar lá na ponta. Talvez daqui em diante a gente consiga discutir um pouco melhor como ajudar essas empresas de outras formas, porque só endividando, só oferecendo crédito, a empresa vai pegar o dinheiro, vai sobreviver alguns meses, lá na frente vai precisar também faturar para poder pagar, só endividar também não resolve. Por isso, deixa eu contribuir contigo, tu faz uma análise muito interessante. Como é que o empresário vai conseguir adquirir crédito se ele já não tem mais condições de endividamento, se ele não tem mais sequer o nome dele limpo nas instituições de crédito? Então tudo isso são fatores que impedem efetivamente desse crédito surgir como um elemento de capital de giro para esses empreendimentos. O governo tem anunciado a prorrogação do pagamento de impostos, o que de certa forma é um paliativo, mas em algum momento esses impostos terão de ser pagos, e em dobro. Então tudo isso também não nos parece com uma eficiência arrasoada, vamos assim dizer. É sim, é um paliativo diante de uma ferida maior. Pegando um gancho aqui para uma questão que, é claro, teria que ser definida não aqui no Estado, não pela Assembleia, não pelo governo do Estado, mas sim pelo governo federal, pelo Banco Central. Por exemplo, nós temos o exemplo do Pronamp. Mas o que acontece? Muitos bancos estão retendo o dinheiro, não estão querendo liberar crédito, por medo talvez ali de não receber, enfim. Mas sendo que há uma série de garantias que o governo federal dá, através do Pronamp, para esses bancos. E os bancos também não estão liberando recursos para o setor empresarial. Ou seja, liberaram uma parcela de recursos, ainda poderiam ter liberado mais, mas não estão fazendo essas liberações. Ou seja, as instituições financeiras também não estão auxiliando nesse processo. E que tem que haver um entendimento, e que vocês falaram muito bem, que quando, por exemplo, falaram do caso do auxílio, quando as pessoas acabam recebendo o auxílio, elas também acabam ajudando a movimentar a economia. Muito embora é um valor irrisório, mas eles vão lá no mercado comprar comida. E aí tem um outro fator também importante. As pessoas com esse valor irrisório, elas podem comprar comida, mas vão conseguir comprar o gás? Vão conseguir pagar a luz? A água? Então, ou seja, é muito complexo. E aí entra o governo do Estado, voltando agora para cá, para Santa Catarina. Com toda essa confusão aí de afastamento de governador ou não, já havia uma proposta sendo discutida internamente sobre a possibilidade de um auxílio financeiro para a população. O que falta agora, então, mesmo que estejamos com o governo interino, para discutir um auxílio financeiro para a população, que sente fome e fome não tem como esperar. É para agora, para já. Fabiano. Bom, o Estado de Santa Catarina, felizmente, ele tem apresentado, como nós já falamos agora há pouco, um superávit, o que é muito positivo. A gestão fiscal do Estado é muito eficiente. Temos que reconhecer. O trabalho dos trabalhadores, do pessoal da receita estadual, é muito eficiente. Os auditores, perfeito, Marcelo, são muito eficientes. Santa Catarina tem aumentos de arrecadação. Registrados. Então, eu creio que seria muito interessante o governo olhar com muito carinho numa complementação para as famílias que, efetivamente, carecem de uma atenção. Não são todas as famílias que carecem, mas nós temos que entender que a realidade do oeste de Santa Catarina, Marcelo, é muito diferente da região de Joinville, da região de Florianópolis, ou mesmo lá do sul do Estado. porque aqui no oeste nós temos a agroindústria, que é muito forte, que, felizmente, vem contratando, vem se desenvolvendo. Então, nós não temos um efeito muito nocivo na grande massa do trabalhador da falta de emprego. Mas, sim, nós temos profissionais que estão desassistidos de áreas muito específicas, de setores muito específicos. E eu creio que uma ajuda para estas famílias, para estes trabalhadores, seria de fundamental importância. Eu gosto muito da teoria anticíclica, e que agora seria um bom momento para ser usada. Se o governo tem essa possibilidade, sem comprometer, evidentemente, as suas contas, que o faça, e que o faça com velocidade, que a classe política, em especial, encontre uma alternativa viável para que isso aconteça, e venha atender a economia. Porque, muito em breve, a indústria também vai começar a sentir. Porque, se o comércio não vende, do que adianta a indústria produzir? Então, são questões que devem ser pensadas muito em breve, muito rapidamente. E a questão do cenário no Oeste vai muito pelo que vocês falaram antes. Os setores mais beneficiados com essa situação toda, beneficiados, entre aspas, claro, é o setor de alimentação, as pessoas precisam comer, e o setor de medicamento, porque as pessoas estão adoecendo, ou continuam doentes por outras enfermidades, e precisam, sim, se tratar. Muricy. Eu estava analisando alguns dados, umas semanas atrás, Marcelo e Fabiano, sobre o grau de endividamento das empresas, pessoas físicas e pessoas jurídicas de Santa Catarina, dados do Banco Central. E a gente teve um aumento muito grande em 2020, no endividamento. E não é de todo ruim, o endividamento, geralmente, ele serve para investimento. Mas, nesse caso, ele serviu para capital de giro. Então, a gente tem empresas hoje, e pessoas físicas também, que fizeram essa concessão, essa contratação de recursos, junto a algumas instituições financeiras, e elas precisam pagar. Então, quando você falava lá atrás que o Badesc ia conceder crédito para micro e pequenos, ele fez essa concessão, e deu 12 meses de carência. 12 meses de carência é agora. Então, a empresa está começando tendo que pagar agora, talvez num cenário pior do que estava lá atrás. Então, está todo mundo muito endividado, segundo esses dados, a dívida cresceu acima de 10%. Está todo mundo muito endividado e precisando pegar novos recursos. Isso é um problema. Isso é um problema, porque a instituição financeira também vai querer se proteger quando uma empresa não tiver a CNB, que é um dos principais problemas agora que está sendo discutido nessa medida provisória. Uma das saídas para esse problema seria fazer um refício bem feito, bem negociado, que você possa refinanciar as dívidas que as pessoas têm agora, o crédito que elas pegaram no passado, e fazer um recálculo disso. Ah, teve 12 meses de carência, chegou agora, você não tem condições de pagar ainda, precisa de mais um recurso, mas a empresa está funcionando, está com todos os empregados, não demitiu, está trabalhando. Então, a gente vai refinanciar esse teu imposto, refinanciar esse teu crédito que você contratou para jogar mais lá para frente. Eu acho que é uma medida que você tem que fazer agora, porque a gente está em um momento péssimo, muito péssimo para a economia. Se continuar do jeito que está, a gente está em uma queda muito brutal. A confiança dos empresários até não caiu tanto, mas dos consumidores caiu muito. As coisas estão muito caras por causa da inflação e as pessoas estão sem dinheiro. Então, não tem uma perspectiva muito boa a curto e médio prazo. É, e o Maurício toca num aspecto muito importante que é a inflação sentida e a inflação real. Se a gente olhar os números da inflação real, é uma coisa. Agora tem a inflação sentida que é outra. Principalmente aqueles preços que não são administrados pelo governo. Vou falar da gasolina aqui, por exemplo, que todo mundo precisa, ou preços dos alimentos. Tivemos agora um aumento de 10% nos medicamentos, nos remédios, enfim. Então, você tem essa inflação que chega na ponta para as pessoas e principalmente sentida pela aquela parcela de população que ganha menos e que tem um salário menor. Ela é muito mais brutal, como falou aí o Muricy. Foi muito legal essa contribuição dele. E ele também coloca essa situação. Agora chegou o momento de pagar aquele crédito que estava colocado lá no passado para esse empresário. E a minha preocupação, em particular, Marcelo Muricy, é com os meses de junho, julho e agosto, que são meses que tendem a ser para o comércio em geral meses mais difíceis, mais ruins. Então, é nesses momentos que a gente tem uma preocupação maior. Agora, no mês de maio, nós vamos ter aí a segunda melhor data do ano que é tida como Dia das Mães, o que pode dar um fôlego para o comerciante, para o pessoal aí que tem algum tipo de relação com esse mercado. Mas, e como é que vão ser os meses seguintes? Essa é a minha preocupação. Gente, nós temos que ir para mais um intervalo, o último de hoje. Já já voltamos com o último bloco do Edição Extra, hoje com a participação de Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e Muricy Balbinotti da Adjore. Já já voltamos com o último bloco do programa de hoje. Estamos de volta com o último bloco do Edição Extra desta semana. Você sabe que aqui na TVA você pode também acompanhar, além de agora, neste momento, você pode recomendar o nosso programa também porque ele reprisa na nossa grade de programação. Então, fica o convite para você. Edição Extra desta semana que conta com a participação de Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também de Muricy Balbinotti da Adjore, Associação dos Diários do Interior de Santa Catarina. E eles estão dando uma contribuição, como sempre, contribuindo para o debate aqui no programa. Bom, tem uma proposta na Assembleia Legislativa também da prorrogação do prazo de recolhimento dos débitos relativos ao ICMS. Nós falamos já, demos uma pincelada antes sobre isso também, a prorrogação do prazo de recolhimento. O Fabiano até falou sobre a questão de você não paga agora, mas vai pagar lá na frente. E talvez a discussão, então, quem sabe, claro que se fala aí o Estado vai abrir mão de receita, mas daqui a pouco, por ser uma situação totalmente atípica, não poderia se discutir, por exemplo, realmente como foi falado, como vocês sugeriram, um refis ao ponto aí de pelo menos dar uma boa parcela de desconto para quem vai ter que adotar essa prorrogação aí ou do pagamento do ICMS. Qual é a opinião de vocês? Muricy? Vou começar do avesso. A gente está num processo de impeachment e que a gente teve a troca agora do secretário da Fazenda. Essas negociações políticas estavam acontecendo no grupo econômico que se reunia semanalmente, eles tinham reuniões para fazer essas discussões e isso era muito acertado. O secretário saiu, agora a gente tem um novo secretário e a gente não sabe por quanto tempo. Por que eu comecei com isso? Porque essa estabilidade é a estabilidade do que vai ser negociado daqui para frente. O empresário gosta muito de previsibilidade porque é assim que as coisas funcionam, é assim que a arrecadação funciona. O próprio governo federal fez repasses no ano passado, repasses bilionários para o Estado de Santa Catarina que permitiram que Santa Catarina não precisasse fazer essa postergação do recolhimento de impostos porque Santa Catarina tinha o dinheiro para fazer o combate à pandemia. O governo federal pode se endividar, o governo de Santa Catarina não pode. E o governo de Santa Catarina hoje está fazendo, está tendo um gasto com a pandemia que é um gasto extraordinário. Gasta com manutenção de leitos de UTI, por exemplo, que não estão habilitados pelo Ministério da Saúde, gasta um gasto milionário, gasta com policial, gasta lá na frente, lá na ponta, com compra de medicamentos que são muito mais caros, compra de equipamentos que são muito mais caros. Então está tendo um volume de recursos do governo do Estado que está sendo destinado para esse combate à pandemia. Dá para a gente postergar o recolhimento de impostos e não afetar o combate à pandemia? Acho que essa é uma discussão boa para se fazer, mas a gente precisa de estabilidade política para isso, precisa de previsibilidade. A não ser o que o seu governo vai fazer agora com aquele planejamento que vinha assim feito até então. É um governo que está com um projeto na Assembleia que foi feito por outro governo. Tanto que vai voltar agora o projeto das rodovias federais para uma governadora que não assinou a proposta que foi para lá. É uma situação muito complicada, de muita instabilidade. Acho que quando a gente o julgamento acontecer para sim ou para não, para qualquer um dos lados, a gente vai conseguir ter a partir de então uma estabilidade política que gera estabilidade econômica em Santa Catarina para poder discutir essas questões a longo prazo. Discutir coisas a curto prazo agora é complicado. Você pode fazer lá na frente um atendimento à pandemia, dar um auxílio para quem precisa comer porque comer é para hoje, mas essa negociação a longo prazo dos impostos, do recolhimento, do crédito, ela precisa de um planejamento mais a fundo. O governo do Estado em dezembro tinha anunciado um fundo de aval que ia gerar mais de um bilhão de crédito e a fazenda ia repassar recursos para o Badesc. A coisa não pegou, a ideia não pegou. agora o governo lançou uma MP para subsidiar o juros e fazer juros do zero. Também não pegou. Os empresários estão reclamando, a proposta vai ser mexida na Assembleia, então as propostas parecem que não andam. A gente precisa que aquelas propostas andam, sejam discutidas, sejam bem estabelecidas e afetem lá na ponta o cidadão. O que a gente tem de impressão, tem essa impressão, é que muitas dessas medidas que o governo do Estado fez na economia não chegaram na ponta. Algumas coisas eu sei porquê, outras nem tanto. Fabiano. Correto, viu, Muricy. Não chegou na ponta. Pela questão do próprio empresário não saber o que vai acontecer, é uma questão óbvia, ele não vai comprometer ainda mais o seu negócio, sabendo se ele vai ter ou não vai ter retorno sobre isso. No ano passado, a gente percebeu um movimento interessante por parte da comunidade empresarial, que foi apostar no seu negócio. o empresário foi para cima e investiu porque ele imaginou e todos nós imaginávamos que até o final do ano a situação seria resolvida. O fato que não aconteceu e muito pior aconteceu logo no início de 2021 e agora nos assustou, assustou o empresário, seja ele de qual ramo for. Acrescentado a isso, nós temos também um aumento da taxa básica de juros, 2,75, pode parecer pouco, mas a tendência é de alta e nós temos também acrescentado a isso tudo as questões também dessas instabilidades políticas aqui em Santa Catarina em especial e isso também nos afeta, principalmente nas definições sobre as estratégias governamentais para que a política pública e econômica chegue na ponta e chegue nas pessoas. O município tocou logo lá no início sobre o endividamento do Estado. O Estado efetivamente não pode se endividar, o governo federal pode. E se a gente olhar um pouquinho os números de quanto o Brasil, o governo federal fez incentivo na questão de gasto adicional ou renúncia de receita, isso deu 0,8% do PIB. Se comparar aos Estados Unidos, por exemplo, são 8,8%, no Reino Unido são 2,6%. Então, ou seja, nós ainda observando países mais envolvidos, nós temos ainda uma pouca atenção. Acrescentado a isso, nós temos a dívida pública brasileira batendo em 6,7 trilhões de reais, que vai ultrapassar muito em breve a dívida bruta do governo geral, os mais de 90%. Agora, se nós olharmos para a história econômica e para as outras grandes crises, nós vemos que sim, a necessidade do Estado interferir e interferir de uma maneira muito coerente correta para que a população não venha a penar, porque hoje o governo gasta, mas depois ele vai recuperar, ele vai recuperar isso na forma da arrecadação de impostos, no crescimento da própria economia, então, se nós tivermos que escolher entre austeridade fiscal e emprego, eu fico sempre com emprego, depois a gente vai, quando a população estiver um pouco melhor, ela dá a parcela de contribuição dela para o Estado, pelo menos é isso que eu defendo. Sem sombra de dúvida, até porque o Estado não tem por que ter dinheiro em caixa sem cumprir a sua finalidade que é atender a população. E outra questão também que é importante sobre essa questão de ajuda na questão do imposto do ICMS é a suspensão dos débitos ativos do ICMS aos agricultores também, que também estão sentindo na ponta os efeitos da pandemia, né? Fabiano. Sem dúvida, sem dúvida, se a gente observar o preço praticado pelos cereais, Marcelo, o UMBC e o pessoal que nos acompanha, é bastante alto, né? Nós temos a saca de soja sendo comercializada a valores astronômicos até então, né? O preço do milho, que é um insumo importante para os catarinenses, nós aqui no Oeste, nós não conseguimos produzir milho para a nossa subsistência, Santa Catarina não produz milho para a sua subsistência e precisa importar milho de fora para poder fazer a agroindústria sobreviver. E o agricultor, né? Por mais que o preço do suíno esteja equilibrado numa tendência agora de estabilidade, mas já chegou, por exemplo, aqui na nossa região a seis reais o quilo, mais tipificação de carcaça, né? Não quer dizer que isso era resultado para o agricultor, não quer dizer que isso era lucro para o agricultor, porque o preço do insumo para ele produzir um quilo de proteína animal também aumentou substancialmente. então o agricultor também tem o seu mérito e carece da sua atenção também com relação a tudo isso. Até porque o aumento ao produtor não significa o aumento para ele, lá na ponta sim, para o consumidor sim, mas para ele não vai ter esse aumento, geralmente não acontece assim na mesma proporção, né? Marcelo, até inclusive no passado a síntese agropecuária da Ipagre apontou que nós tivemos um recorde no valor da produção agropecuária no estado de Santa Catarina. No ano passado, por exemplo, o frango teve um mercado mais complicado, mais ruim, tanto é que a própria agroindústria optou em deixar estocado o frango e não vender, de tão ruim que estava o preço desse produto, né? Em compensação, outros tiveram uma recuperação, mas tu coloca muito bem que receita não é lucro, né? Então não adianta você pensar uma coisa que não é, né? Receita não é lucro, então a proporção do aumento de custo talvez não foi a proporção de resultado que esse produtor obteve. Muito bem. Muricy? A tragédia no campo ela foi duplicada, né? A gente teve, além da pandemia, a gente teve uma estiagem muito complicada no ano passado, esse ano continuou a estiagem e agora as notícias da cigarrinha do milho, né? Que está atingindo as lavouras. Já está atrasada a colheita, né? em Santa Catarina por causa desses problemas, por causa da estiagem teve que acontecer replantio, a produção de milho ela foi quebrada em mais de 20%, de soja também houve uma redução, a gente tem uma produtividade muito abaixo da registrada em anos anteriores, então esse socorro para o homem do campo ele precisa acontecer, aí Santa Catarina precisa estar atenta para isso, porque não é a primeira vez que essas tragédias climáticas acontecem no estado e também não vão ser as últimas. Precisa estar bem atento, esse investimento que o governo do estado anunciou no investimento hídrico, né? Em capacidade hídrica ele é muito importante mas é para a gente ficar em cima também para ver onde esses recursos vão ser destinados, se eles vão conseguir chegar lá na ponta para o nosso agricultor que nesse ano sofreu muito. Esse valor da produção agropecuária em 2020 ele foi muito importante, né? Foi um recorde mas teve muito relacionado com o aumento de preços, né? A gente teve uma disparada de preços dos grãos que foi muito importante e que fez com que criasse uma certa bolha assim no setor do agro mas daqui a pouco pode ser que esse valor caia, porque esse decomodity ele funciona de acordo com o mercado mundial. O mercado mundial hoje ele está muito fechado por causa da pandemia. Tem alguns produtos que estão em falta então se valoriza, né? O dólar está muito alto também mas daqui a pouco o estado de Santa Catarina também precisa abrir novos mercados para o frango. Por exemplo, tem países da Europa fechados para isso e as exportações de Santa Catarina no setor do agro embora ainda sejam num patamar muito grande uma grande participação na pauta exportadora de Santa Catarina mas alguns itens caíram nesse trimestre em comparação com o trimestre passado. O grande problema todo também é a questão do Brasil ter uma política não tão... E aí tem gente que é contra essa palavra protecionismo, né? Mas todos os países têm uma dose de protecionismo e o Brasil às vezes peca por isso, né? Quantos anos nós vimos aí o nosso sofrimento por exemplo com o mercado russo agora com o mercado chinês criando empecilhos para poder aí baixar o preço dos nossos produtos sobretudo na questão dos suínos e agora até teve uma reunião uma teleconferência do presidente Jair Bolsonaro com o Vladimir Putin pedindo para uma reabertura e essa reabertura claro, havendo a reabertura do mercado russo para o suíno brasileiro com certeza vai trazer reflexos positivos para Santa Catarina mas também precisa não basta abrir mercado tem que ter também uma política um pouco mais agressiva de proteção também aos nossos produtores e ao nosso produto também, né? Sem dúvida, Marcelo a questão da proteção é fundamental em qualquer mercado e é dever do Estado é dever do governo observar essas questões o agro que historicamente não era muito bem inquisto pela política econômica brasileira nos últimos anos mostrou que é ela que sustenta o país e a nação então nós temos que observar com muita atenção essas questões e principalmente para quem produz proteína animal como é o caso aqui dos Estados do Sul que não conseguem ter uma produção vou falar de Santa Catarina autossuficiente por exemplo do milho o milho é um insumo básico para nós então nós temos que ter uma política de incentivo para essa produção nós aqui no S né Marcelo se acompanha também muito forte essa discussão por exemplo de nós conseguirmos ter um porto seco adequado olha quantas reuniões já aconteceram com o Brasil talvez agora vai ter Dionísio Serqueira que vai com certeza ajudar exato então são essas discussões que estão travadas que não andam que a gente não sabe nem o porquê já foram feitas as missões já foram feitas as visitas enfim muita conversa e está pouca prática ainda nessa situação e que para nós traria um benefício bastante importante e interessante para o agronegócio catarinense para a economia catarinense gerando emprego e facilitando e muito né a sobrevivência em especial tanto dos empresários né porque esse dinheiro vai circular localmente quanto dos trabalhadores que teriam uma condição de renda um pouco mais aprimorada que lembrando que é o desemprego que regula a renda né é verdade bom gente voltando agora para a cidade eu estava vendo uma outra até antes de ir para o campo deveria ter puxado esse assunto mas vamos falar sobre ele questão da suspensão da cobrança do IPVA é mais uma medida que é importante nesse momento aliviar o bolso mas que lá na frente vai surtir um efeito negativo deixo aberto para vocês essa suspensão de cobrança tem que ser muito bem pensada em quem ela vai atingir né hoje a gente tem um você pode suspender a cobrança do IPVA mas a gasolina com o preço que está e com o CMS que tem em cima da gasolina as pessoas estão usando menos o carro pode ser que seja uma postergação cause um efeito nas famílias brasileiras mas assim que público a gente vai atingir com isso acho que é uma questão a se pensar quais são as pessoas que estão sendo mais atingidas hoje pela pandemia são as que tem carro bom, são a classe média então talvez talvez essa discussão do IPVA tem que ser aliada também com uma discussão de talvez um SMS para algumas famílias pensando também numa coordenação de assistência social para Santa Catarina só postergar imposto vai fazer com que a pessoa lá na frente tenha que pagar dobrado né Santa Catarina tem um imposto de IPVA que não é não é dos mais altos inclusive tem o piso nos menores do Brasil e sua foto está envelhecendo as pessoas nem sempre vão conseguir trocar de carro comprar um carro melhor a gasolina esse preço também é um complicador tem uma composição muito grande também da gasolina na arrecadação do estado por causa do SMS são os combustíveis os principais arrecadadores Santa Catarina você tem que tomar bastante cuidado em ver onde essas coisas vão atingir quem vão atingir principalmente é e acrescentado a isso né Muricy nós temos os municípios que parcela importante do IPVA fica para os municípios e os prefeitos também estão aí em grandes dificuldades havia prefeituras que já no passado estavam em dificuldades muito grandes e que estão contando com valores aí do IPVA para poder dar a volta na folha de pagamentos para dar a volta em algumas ações importantes que são de necessidade das pessoas então é uma medida que precisa ser muito bem discutida você tem razão sobre esse aspecto porque isso não vai só dizer respeito ao estado vai dizer respeito também ao prefeito que também é parte interessada nesse processo Bom, eu vou agradecer agradeço a presença de vocês a participação de vocês muito obrigado por mais uma vez por compartilhar comigo esse espaço importante e trazer as opiniões muito importantes muito embasadas de Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e de Muricy Balbinotti da Diori de Santa Catarina dois profissionais extremamente capacitados e que abordaram a fundo as pautas que nós discutimos hoje aqui no Edição Extra a vocês muito obrigado Fabiano, Muricy e a você também muito obrigado por nos assistir lembrando que esse programa é reprisado e você acompanha todas as semanas importantes discussões aqui no Edição Extra um abraço a todos e até o próximo programa Música